E aí pessoal, tudo beleza? Mais um unboxing do canal, hoje dia 9 de 6 de 2018, chegou pra mim aqui as rádios de teto, vou ver eu passar, te dar uma olhada aqui, meu filhão tá me ajudando a fazer as imagens, puxa o foco na etiqueta aí por favor. Essa etiqueta é do mercado livre, eu comprei dois par de rack e a gente vai tá abrindo agora, conferindo o que veio nessa embalagem. É isso aí pessoal, nada mais do que a embalagem, tiramos aqui o primeiro par de rack, vamos tirar agora da outra caixa. Mais nada dentro da caixa. Pessoal, tudo que vocês podem tá observando aqui ó, não sei se vai dar pra ver na câmera, tem aqui uma proteçãozinha, uma borrachinha aqui pro lado de cima. E aqui ó, esse parafuso, é universal essa rack, você pode esticar aqui ó, pro tamanho do carro que você precisar, tá vendo? Mexeu aqui, dá certo em todo carro, use calha, aquela calhinha em cima. Beleza, chegou a mercadoria, aparentemente pessoal, olhando assim, tem a impressão de ser fratinho, sabe? Não é forte, mas também não é dos piores. Gostei, tem a mercadoria, a intenção é de colocar um jogo de roda aqui em cima, aro 17 em cima do carro aí, beleza? Isso aí pessoal, mais um box feito, mercadoria, 100%, até o próximo vídeo.